Fala aí, parável! Tudo numa boa, Edwin, chegando pra mais um vídeo da nossa série sobre canais Dark aqui, onde eu tô mostrando o passo a passo pra você criar o seu canal Dark. Hoje nós vamos falar sobre as configurações obrigatórias do seu canal. Lembrando que a gente já passou pela escolha de nicho, já passou pela escolha de nome do canal. Se você não assistiu a nenhum desses vídeos, eu vou deixar a playlist completa aqui, nos cards e também na descrição. Depois você vai lá e assiste sem problema nenhum, não precisa pular pra lá agora. No vídeo de hoje a gente vai entrar no canal e fazer as configurações. Nós vamos preparar o terreno pra começar a receber as nossas visitas. Vem comigo! Bom, já tô aqui então na tela inicial do nosso canal. Você pode ver aqui, deixa eu abrir o mapa mental pra ficar mais bonitinho. A gente já passou aqui então pela escolha de nicho, já passamos pela parte de criando o canal. Nós falamos sobre o nome do canal, falamos sobre identidade visual. Eu ensinei você a criar a arte do canal, a criar o ícone no vídeo passado. Aqui nós poderíamos falar sobre criação de conta, mas eu acho que é um módulo muito básico, é algo muito simples. Se você quiser eu faço um vídeo extra pequenininho só mostrando como criar, conta no Gmail e conta no YouTube. Mas eu acho que não tem problema nenhum quanto a isso, né? Nesse vídeo aqui eu preparei direto a parte das configurações obrigatórias. Então nós vamos configurar o canal, nós vamos configurar tags, eu vou mostrar pra você como escolher as tags do canal, configurações avançadas e algumas coisas aqui que a gente vai vendo ao longo do vídeo, tá? Com a tela do canal aberta nós já temos aí 44 inscritos e não publicamos nenhum vídeo. Eu sei que são vocês aqui que estão acompanhando essa série mais de perto, querem saber o que eu vou fazer por aqui. Acho massa demais. E se você quiser se inscrever lá no Crypteiros pra ver tudo o que eu vou fazer por lá, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer então é justamente entrar aqui nesta aba de configurações. Deixa eu sair aqui da frente, ó. A aba de configurações do canal. Clicamos aqui, vou passar minha câmera aqui pra esse cantinho que eu vou ficar melhor posicionado. Beleza. Aqui a gente tem a configuração geral, ou seja, você vai escolher aqui a moeda. Eu vou deixar em dólar, que eu acho o dólar mais chique. Então vou deixar em dólar aqui. Depois a gente tem configurações do canal, ó. Aqui você tem que selecionar o país de residência. Você pode ver que eu não fiz nada ainda que é pra gente fazer tudo junto. Eu vou colocar aqui Brasil. João, mas eu quero alcançar os americanos. Você não precisa necessariamente colocar que você mora nos Estados Unidos. O que você tem que fazer aqui é colocar o seu país de residência como Brasil, normal, se você mora aqui. E ele vai ser distribuído pra quem fala o idioma português ao longo do mundo, tá? Tem pessoas hoje que me acompanham da Suíça, da Itália, dos Estados Unidos, do Canadá, da África. Cara, tem gente de tudo quanto é lado do mundo acompanhando o meu canal aqui. Eu fico muito feliz com isso, tá? Agora uma outra coisa que você já tem aqui nessa aba de informações básicas são as palavras-chave, que são tags do canal. Aquelas tags que melhor falam sobre o seu conteúdo, o universo de conteúdo que você vai tratar no seu canal. No meu caso aqui, eu vou tratar de criptomoedas. Então vou ficar aqui, criptomoedas. A gente vai ter também, sempre separa por vírgula, tá? A gente vai ter também o nome do canal, já vou deixar aqui logo em seguida, que é o Crypteiros. Beleza. A gente tem então Bitcoin, a gente tem altcoins, que são moedas alternativas. A gente tem o Ethereum, que vai ser bastante tratado no canal. Aquelas criptomoedas que têm mais sucesso, tipo Cardano, a gente vai falar no canal. ADA, que é a simbologia do Cardano. Posso botar também o BTC do Bitcoin, como você vai encontrar ele nas corretoras. ETH, que é do Ethereum. E eu vou preenchendo isso aqui conforme palavras-chave que melhor identificam o meu conteúdo. Por exemplo, como comprar. Eu posso colocar uma palavra-chave de caudalonga, como comprar Bitcoin. Como investir em criptomoedas, por exemplo. Posso colocar também uma palavra-chave de categoria aqui, que é o criptoativos. Ativos digitais é muito utilizado também quando se fala no universo das criptomoedas. As palavras-chave vão sempre se dividir em três. Principal, variação e categoria, tá? Eu vou aprofundar isso mais em um vídeo específico sobre como escolher as palavras-chave. Quando a gente começar a criar aí os nossos conteúdos, eu vou mostrar como que eu faço para escolher cada palavra-chave. Mas você tem que pensar sempre. Qual é a palavra-chave principal? Quais são aquelas palavras-chave que mais identificam o meu nicho? Beleza. É Bitcoin, é criptomoedas? Essas são principais e são ao mesmo tempo categoria. Quando a gente fala de vídeo, a gente fala um pouquinho mais a fundo da palavra-chave principal. Por enquanto, você fica com essa ideia de PVC na cabeça. Principal, variação e categoria. Voltando aqui para a nossa tela do canal, então eu vou colocar aqui, por exemplo, Binance, que é o nome de uma das corretoras de criptomoedas. Eu posso botar também Mercado Bitcoin, que é uma outra corretora famosa. Enfim, cara, eu não vou preencher tudo aqui, mas depois você pode instalar a extensão do VideoIQ no seu computador que você vai ver quais são as tags que eu utilizei no canal, tá? Depois a gente tem aqui configurações avançadas. Eu sempre coloco não configurar esse canal como sendo um conteúdo para crianças. Sempre essa segunda opção. Para poupar um pouco de tempo na hora de enviar o meu vídeo, você pode selecionar depois na hora que você envia o vídeo, mas se você deixar a configuração padrão aqui, você poupa tempo. A mesma coisa vale para padrões de envios que a gente vai mexer daqui a pouquinho, tá? Depois a gente tem qualificações de recursos. A gente precisa ativar esses recursos. Enviar conteúdo e criar playlists a gente precisa ativar. A gente tem recursos que exigem verificação de números de telefone. Então você precisa clicar no botãozinho do lado e verificar o número de telefone e ele já vai automaticamente liberar tudo para você. Vou colocar aqui o meu telefone. Eu já recebi o número aqui do Google. É só colocar o código que ele me enviou aqui. Clicar em enviar e prontinho. Número de telefone verificado. Beleza. Agora aqueles recursos, esses recursos todos aqui já estão ativados. Ele ativa automaticamente. Vou clicar aqui em salvar. Vou clicar novamente em configurações só para não perder o que eu já fiz até aqui. Já tem aqui as minhas palavras-chave configuradas. Já tem configurações aqui. Já tem qualificação para recursos todos ativados. Agora eu tenho padrões de envio. E aqui eu posso deixar já pré-pronto uma descrição, por exemplo, para o meu vídeo. Eu gosto de deixar isso pronto. Eu coloco aqui, por exemplo, o meu grupo, o link do meu grupo de Telegram. Que eu ainda não criei, mas vou criar. Na verdade eu vou começar com um grupo no WhatsApp para esse projeto. Porque como o canal vai começar pequeno, vou criar o grupo no WhatsApp. Depois eu migro toda essa galera para o Telegram. Vou deixar o link aqui. O link desse grupo. E coloco também algumas outras coisas. Principalmente o que eu gosto de colocar aqui, para ficar bem no final da minha descrição. É sobre o canal. E aí eu venho aqui e escrevo alguma coisa sobre o canal. Por exemplo. Coloquei aqui uma frase curta só para especificar para a galera qual é o tipo de conteúdo que eu trago. E nessa frase curta eu engatei aqui algumas palavras-chave. Eu coloquei criptomoedas, que é uma palavra-chave principal do meu canal. Que é uma tag que representa muito o meu canal. E eu também coloquei como investir em criptos. Que é uma outra tag que representa muito o meu conteúdo. Eu gosto de configurar a parte da visibilidade aqui sempre como não listado. Para que o meu vídeo não se torne público logo que eu envio. E aqui tem tags padrão. Eu vou colocar só o nome do canal para que todo vídeo tenha essa tag padrão. John, o pessoal me ensinava antes a criar uma tag única. Colocar aquela tag com vários dígitos, vários caracteres. Você pode fazer isso. Não vai atrapalhar em nada. Mas hoje já não tem a mesma vantagem que tinha antes. Não tem o mesmo peso que tinha antes. Mas você pode fazer isso, tá? Eu vou deixar só o Cryptables aqui como sendo a minha tag única. Beleza. Depois eu tenho permissões. Aqui é para configurar algum administrador. Colocar alguma pessoa aqui no seu canal. Não é o caso desse projeto. A gente tem comunidade. Por enquanto ainda não temos moderadores nem nada do tipo. E depois os contratos. São os contratos padrões do YouTube, tá? Aqui a gente não precisa mexer em mais nada. Mais uma configuração que você precisa fazer. Agora já fechando aqui a aba de configurações. Você vai vir novamente na sua página de personalização. E vai vir aqui em informações básicas do canal. Você vai colocar o nome do seu canal. Você pode mudar. Antes era um processo bem complicado para mudar o nome. Nesse caso aqui a gente não precisa. Eu já coloquei. Já criei o canal com o nome correto. E depois você vai escrever um pequeno texto que descreva o seu conteúdo. Pensando sempre em palavra-chave, principal, variação, categoria. Sempre pensando dessa forma. Você vai encaixar palavras-chave aqui nessa descrição de canal. Para que o algoritmo comece a fazer as conexões de que tipo de conteúdo você vai produzir. Dá uma olhada ali. Fala, cripteiro. Quer dizer que você é um apaixonado pelo mundo dos criptoativos. Uma palavra-chave. Ou será que você está conhecendo este universo de investimentos digitais agora? Mais uma palavra-chave. Bom, sendo um apaixonado por criptomoedas. Palavra-chave. Ou um completo iniciante nesse mundo. Completo iniciante também acaba sendo uma palavra-chave ali. Uma variaçãozinha. Você está no canal certo para aprender mais sobre esta forma de investimento e diversificação do seu capital. Investimento, categoria, diversificação de capital. Também tag de categoria. E acaba sendo uma variação também de palavras-chave futuras principais no canal. Quando a gente for falar de conteúdo vai ficar mais fácil essa parte de palavra-chave. Aqui no Cripteiros você vai aprender tudo o que precisa sobre criptomoedas. Novamente. Nome do canal. Reforcei por aqui. E também criptomoedas. Criptomoedas é a parte mais forte. É a palavra-chave que eu quero mais me posicionar. Desde sua história até como fazer análise gráfica de uma determinada cripto. Como fazer análise gráfica de criptomoedas. Eu estou encaixando uma variação para um termo principal. E ainda ficar por dentro de todas as notícias sobre criptomoedas. Mais uma palavra-chave aqui. Eu sou o Felipe. Obviamente vou utilizar o nome da própria Azuri lá. E é realmente um prazer poder compartilhar tudo sobre o que aprendi. E venho aprendendo sobre investimentos em criptomoedas novamente. Para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Uma chamada para a ação. Se inscreva no canal Cripteiros. O ponto de encontro de todos que são entusiastas pelas criptomoedas. Encerrei novamente colocando aqui a palavra-chave. E eu deixo o contato profissional aqui. Para futuras empresas que queiram entrar em parceria com Cripteiros. Anunciar no canal. Não precisem ficar preenchendo aquele formulário. Colocando que não é o robô. Já fica direto disponível aqui. Futuramente quando a gente conseguir a personalização de URL. A gente vai colocar por aqui também. Beleza? Cara, essas são as configurações básicas. Lembra que é muito importante você fazer isso. Você está preparando o seu canal para ele começar a receber visitas. Mas você já está conversando com o algoritmo do YouTube. Então você pare um minuto aí. E faça essas configurações no seu canal. Se você já tem um canal. E ainda não tem essas configurações. Eu recomendo também que você pare. Assista. Volta o vídeo. Anota o que você precisar. Para fazer essas correções no seu canal. Obrigado por assistir até aqui. Aqui dos dois lados está aparecendo vídeos sobre a série de canais Dark. Escolhe um dos dois. Faz um Imparável Flix. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tamo junto. Bora para cima. Seja Imparável e é nóis. Tchau, tchau.